Muito em breve o som da última trombeta E de repente toda a igreja ouvirá Essa trombeta é de Jesus o Salvador Que pra cião sua igreja vai levar Só os remidos e lavados pelo sangue Vão ouvir quando a trombeta tocar E não abrir fecha de olhos vão subir E para sempre com Jesus vamos morar Vem, ó pecador Vem depressa pra Jesus Aceite a Jesus agora Cristo é a sua luz Vem, vem sem demônio Vem, ó pecador Não despreze a Jesus Cristo Porque Ele é meu Salvador Não fique assim aí parado desse jeito Dovidando da palavra de Deus Lembre que Cristo no Calvário derramou Sangue puro pelos pecados seus Vem, ó pecador Vem de a mim todos cansados e oprimidos Com o teu fardo pesado e triste de dor Vem, ó pecador Quero te dar a vida eterna para sempre E viverás eternamente com o teu Senhor Vem, ó pecador Vem depressa pra Jesus Aceite a Jesus agora Cristo é a sua luz Vem, vem sem demônio Vem, ó pecador Não despreze a Jesus Não despreze a Jesus Porque Ele é meu Salvador Vem, ó pecador Vem, ó pecador Vem depressa pra Jesus Aceite a Jesus agora Cristo é a sua luz Vem, ó pecador 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 Não despreze a Jesus Não despreze a Jesus Cristo Porque Ele é teu Salvador Amém